Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Estamos aqui nessa internet maravilhosa com um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou explicar o motivo. Semana passada, eu e Marisa fizemos 5 aninhos de casados. Fizemos as nossas... Bodas de madeira. Eu nem sabia que isso existia até uma semana atrás. Não importa. Aproveitando que estamos juntos há 5 anos, essa união muito bonita... Casados, porque a gente tá... Casados, isso. Essa união muito bonita, eu vou aqui testar a fidelidade da Marisa e o quanto estamos bem no nosso casamento. Porque hoje a Marisa vai fazer o teste de casar... Beijar. Beijar ou matar com personagens de videogames. Ui! Peguei aqui os personagens mais másculos, mais... Aesthetics. Para de dizer aesthetic. Pra Marisa analisar aqui e dar o veredito dela. Se são personagens para uma coisa, outra coisa, outra coisa. Claro que vamos falar casar, beijar, matar. Mas você sabe que por beijar... É, não é beijar... São outras coisas que é melhor não estar falando alto aqui no YouTube. Exatamente. Mas antes de começar o vídeo, já sabe o que tem que fazer. Deixar o seu like, se inscrever e compartilhar o vídeo. Atenção, atenção. Esquecemos de falar aqui, mas agora temos um perfil no TikTok. Repito, temos um perfil no TikTok. Isto não é um exercício. Link na descrição. E é isso aí, vamos começar. Bora. Bora. Cadê? Me mostra a sua seleção de homens másculos totalmente reais. Com padrões completamente reais de beleza. Isso mesmo. Isso, com certeza. É isso mesmo. Então, o primeiro personagem é... Ui! Irvine Kines, do Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII, é o meu jogo favorito. Pode que tenha um monte dele. Ah, é o Irvine. Posso dar o meu veredito? E depois eu explico o porquê que... Não é? A vontade. Pronto, então. Eu... Porque ele não é husband material. Ele não é homem pra casar, sabe? Ele é muito livre, muito pegador, muito playboyzão. Mas eu gosto do aesthetic. Você me mandou pra parar que você quer falar. Eu sempre tive muita crush em homens de cabelo comprido. Por sinal, Kade tinha cabelo comprido, quando eu conheci ele. E já fez cosplay no bar. E já fez cosplay no bar. É, mas eu gosto desse estilo meio bad boy. Porque ele é o bad boy do jogo e tal. Cowboy, né? Mas lá está, não é homem pra casar. Me lasquei. Se isso era um teste de fidelidade, eu já me ferrei de primeira. Tudo bem, vamos lá. Você que diz que era um teste de fidelidade. Tudo bem. Eu nunca falo sobre isso. Próximo personagem em ordem aleatória. Tudo hipotético. É obviamente hipotético, porque eles não existem. Tudo bem. Em ordem aleatória, o próximo é o... O I. Clive Rossfield. Protagonista. O protagonista do 5.16. O Clive tem probleminhas. É verdade, ele tem problemas, ele tem traumas. É um personagem... Devia ser o começo da wiki, sempre na wiki do Clive. O Clive é um personagem que tem probleminhas. Mas ele é uma pessoa boa. Não vi desse caso. Acho que eu casava. Eu casava, porque ele é muito... Tipo, ele tem problemas e tal, mas todo mundo tem. Todo mundo tem os seus traumas. Então a gente dava pra superar isso, Clive. A gente conseguia superar. Nada que três anos de psicólogo não resolva. Eu te pagava até a terapia, tá tudo bem. Eu bancava a terapia pra você. É que ele tem aquele ar também de meio... Sad boy barra bad boy barra... O Clive é completamente sad boy. Mas ele é muito fofo quando ele sorri e tal. Naquelas horas que ele tá mais felizinho e não sei o que. Eu acho muito fofinho. Ah, e pra não falar que ele é tipo o Lorde lá do não sei o que. Eita. Podre de rir. Golpe da barriga. Não, do baú. Não, não, não. Não é por isso. Mesmo que ele fosse pobre, pobre. Eu vou casar. Pode continuar. Próximo. Sidófos. Cara, esse personagem tem uma voz. Eu acho que metade do charme dele é a voz dele. Na duvida de novo. Casar o... Porque ele também não é bem husband material. Ele também é... Ele é muito focado na questão dele. Tipo, no querer ser livre e ajudar o pessoal. Eu não sei se ele era a pessoa pra casar também. Pra se prender. Ok. Então eu acho que eu... Não tem como competir com aquela voz. Nossa, não, não tem. Esse cara... Vamos ouvir, pelo amor de Deus. É a voz mais sexy que eu já vi num jogo na minha vida. Põe no vídeo, por favor. Só um trechinho dele falando. Não tem cabine lá. É só um espação. Então, chegou, tire seu sabonete e vá esfregando seu amigo do lado. Do lado direito. E assim sucessivamente. Sem beijo na boca, sem frescura. Próximo. Sério? Sério? Não, eu matava. Você tinha crush no cabelão, aí eu pensei... Não, mas o Sephiroth é uma... Ainda mais depois de jogar o jogo e perceber bem que ele não é uma pessoa, que é uma coisa esquisita lá, não sei o quê. Não, matava. Matava. Eu nunca gostei muito dele, nem do aesthetic. Dele, então não. Cara, eu já vi o tamanho desse cabelo. Imagina a quantidade de cabelo que caiu no ralo. Imagina o ninho de ratos que eu ia ter que tirar do ralo toda vez. É um ótimo argumento. Fora que, rei dos ischios. Ele tem totalmente mal-me-ishios. Mal-me-ishios, assim. Problema de mamãe. Não, não, não. Não, não tem terapia que resolver esse cara aí, não. Matava. Bora. Ah, mas eu... Tadinho, o que eu faço com o Tom Nook? Caralho, como assim? Business man do Animal Crossing. É que eu não quero matar ele, também não quero... Só me resta casar. Imagine que no mundo real o Tom Nook seria o dono de uma imobiliária muito bem-sucedida. Tá, não, de uma construtora. E esse dono de uma construtora muito bem-sucedida. E agiota. E agiota. Porque ele ia ter empréstimos, é. Ele é o maior agiota da história dos jogos do Tom Nook. Tipo, endividando crianças mundo afora. Nossa, sim. Eu não sei se eu casava também, mas eu também não quero matar ele. É assim, se você não quer matar e não quer casar, só sobra uma opção. Eu vou matar, pelo amor de Deus. Caralho, caralho. Caso, caso, agora. Já, toma. Tudo, pega, leva tudo. Pessoa sua. Meninas e senhoras desse YouTube, estão assistindo esse vídeo. Se você nunca jogou Mass Effect, você tem que jogar. Porque só esse, só esse homem, só esse ET, não tem esse homem. Eu não vou considerar. Ele vale o jogo. Oi, aquela cena do tango. Ele dança tango. Nossa, sim. Não, para, por favor. Que eu tenho que fazer calibration daqui a nada. O Garros calibrou meu coração. Caso, caso. Agora. Próximo. Leon Kennedy, Resident Evil. Não é meu tipo. Matava. Sei lá, ele é... Não gosto do Aesthetic. Matava. Matava. Pobre Leon Kennedy. Desculpe, Leon. Master Chief, Master Chief. Ele também tem muitos problemas. Ele é completamente apaixonado pela Cortana. Ele ia estar sempre pensando na Cortana. Querendo preencher o vazio. E não poder estar com ela, porque ela é um robô. Aliás, ela é uma AI. Então. Eu mato. Pobre Master Chief. Desculpe, Master Chief. Eu gosto muito dele, na verdade. Mas... Podemos ser só amigos? Pode ter uma categoria de amigo? Caramba. Marisa é uma pessoa... Friendzone. Tá pondo friendzone em personagem fictício. Vai, próximo. Uh... Aqui, eu fiquei em dúvida entre qual dos dois Snakes eu pôr. Porque os dois são importantes. Aí tem o Naked Snake, que é o Big Boss. E o Solid Snake, que é o David. Aí fica difícil. Eu tenho que escolher entre os dois. Tá, então eu escolho o outro. O Big Boss. Eu dou uma fé. Mas tá, porque outra pessoa que pra casar não dá. Não dá, muitos problemas. Vai estar sempre lá na guerra. Não sei o que lá. Também tem lá a outra que ele gosta. A Big Boss. Aí ele é bem cachorrinho também. E ele também é bem cachorrinho. É, muito triste. Ele é um sad boy. É. Mas ele... Hum... Quer dizer, e também se... Se corresponder ao título do jogo, não é? Metal Gear Solid. Cadê ele é muito charmoso? Todo um especo. Aí o casal. Acho que é o cara mais resumido na matéria. É o cara mais pra casar nessa lista. É, é. É, o casal. Também lá está. Psicólogo, probleminha. Estou com trauma. Mas a gente resolvia isso tudo. Tá tudo bem. Aí o casal. Nossa, o casal é muito. Lá está. Ele é muito foda. É bom pai. Esse é muito bom pai. Toca violão. Sabe se livrar no mato. E aquele sotaque texando. Nossa. Cara, elas estão probleminhas. Mas está tudo bem. Eu pagava o psicólogo dele. Vou ter muito dinheiro livre. E está tudo bem. Muito dinheiro livre? Sim, muito dinheiro livre. Por quê? Porque NordVPN está em promoção. Porque é a hora do nosso patrocinador. NordVPN. NordVPN é a melhor VPN dessa internet. Eu acho que nessa altura a gente não precisa explicar o que é a NordVPN. Mas vamos lá. NordVPN é aquele serviço que cria uma barreira entre você e os lugares da internet que você está acessando para que ninguém consiga rastrear os seus movimentos, saber de onde você está acessando a Nord, para que você consiga navegar pela internet de uma forma mais segura, mais rápida e mais privada. E você tem mais uma porrada de serviço bom incluído na NordVPN, como a detecção de ameaças que impede que você faça downloads de arquivos perigosos pela internet. E também é um recurso muito legal que você pode mudar o país onde você está acessando para assistir aquela série, aquele conteúdo que está bloqueado no seu país. Você pode dar muda para todo o Brasil, vou assistir não sei o que lá. É isso. Fora poder mudar a sua região para pegar promoções ou coisas que estão mais baratas em outras regiões, como jogos, como programas. E muito mais, coisas que só a NordVPN oferece por um mega preço e uma mega promoção. Porque se você acessar agora nordvpn.com.br SCX ou usar o código SCX na hora do check-out, você ganha um desconto show. 4 meses grátis no ano de 2 anos. E até 30 dias para cancelamento gratuito. Então se você não gostar, se você experimentar e achar que não é para você, você pode cancelar até 30 dias e eles devolvem o seu dinheiro sem burocracia, sem dor de cabeça. Garantido. Então acessa agora nordvpn.com.br SCX ou usar o SCX no check-out para aproveitar o seu desconto e navegar em segurança pela internet. E agora voltando aos homens que a Marisa pegaria, temos o... Nossa, Kratos. Ou Clayton para os mais queridos. É, eu não queria dizer nada, mas eu acho que esse cara é Fake Natty. Seria Clayton Fake Natty. Ele não é husband material e eu também não. Com ele, então eu só posso matar. Mas como é que eu mato esse homem? Olha, se tem uma coisa que a franquia God of War mostrou para todos nós, é que o Kratos é bonde. Pode ser à vontade, mas para mim não. Não, cara. Não é tipo, nada no aesthetic dele me atrai. Então é para matar, mas não sei como porque... Enfim, é um Kratos, né? Próximo. Sério? Soler of Astora. Eu tenho que matar também. Não posso ser amiga. Não pode ter uma categoria amiga. Não. Você não casaria com Soler de Astora? Você consegue imaginar? Seis da manhã, o despertador toca. Você olha para a varanda e vê... Não. Tá bom. Mata. Nada novo, né? No universo de Dark Souls. É. O Joker. O Joker. Também não casaria, né? Porque até porque ele é menor de idade. FBI é open up. Eu não posso transar porque ele vai ajudar de idade. O que eu faço? Mata. Mato. Tadinho. Ele é fofinho. Ele pode ser fofinho, mas... De todos esses personagens que a gente viu até agora... Ele é o mais infiel de todos. Nossa, pois é. Ele pega todos os que ele quiser. Não. Mato, mato, mato. Imagina. Da meia-noite ele chega em casa. O dia que você está, vai ser tributo. Fazendo social links. Não, eu mato. Próximo. Tchau, Joker. Ui. Qual? Mais um homem. Mais um homem com seus problemas. Mais um homem sad boy. Aí o caso. Ele é o suco do adolescente revoltado dos anos 2000. Mas ele... Ah, mas ele também é adolescente. É menor de idade. Você tem idade pra ser militar. É, também tem idade pra... Não, eu... Também não erra submetido. Alan disse que a Rinoa tem toda uma história. Então... É. Não deixar isso quieto, só... Uh! Você não disse que ia pôr uma menina. Esse é o DLC. Bayonetta. Ou Bayonetta. Eu tô na dúvida. Posso fazer dois? Dois? Sim. Eu posso ir casar? Se você casar, isso aqui tá interessante. Não, então pronto. Eu tenho o caso e... Olha pra essa gostosa. Ela é gostosa. Ela é muito foda. Ela é bruxa. Ela faz umas magias lá. Muito louca. Ela é muito boa de briga. Ela tem muito bom senso de humor. Na vida ia ser... Tipo... Nunca ia ser boring com ela. Uhum. De repente vinha lá os anjos e o... Como é que é o nome? O jubeleu. Eu ia ajudar ela nas brigas. Ah, ia ser muito foda. Cara, fora infinitas possibilidades com o cabelo dela. Nossa! Mas eu ia fazer muitos penteados nela também. Trancinha, não sei o que... Cara, a Marisa é muito Marisa. Uma Bayonetta na frente dela. Ela ia fazer três. Não! Eu ia fazer outras coisas. Mas entre uma coisa e outra... Cara, eu viro lésbio. Lébská. 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 Vem, vem Bayonetta. Vem. Ok, chega. Chega. O que aprendemos hoje? Marisa é uma pessoa extremamente infiel. Pegaria muita gente. Tem um ar furry. Eu? Eu? Sim. Acho que o Garros conta como furry, né? É, o Garros conta como furry, sim. Mataria menores de idade. Quero ver quando foi a sua. Bora. Quero só ver. E vocês querem ver também? Querem ver. Então se inscrevam no canal. Deem um joinha aqui. Comentem aí embaixo. E vai ter a vez do cara. Tá bom? Chega por hoje? Chega por hoje. Ok. É isso. Beijo. Beijo. Tchau. Vai ser lébsca? Vou ser lébsca. É bom que você não consegue nem falar errado. Vai ser lésbica. Lébsca. Lésbica. Léjuzi.